A operação Viagem Segura da Polícia Militar de Caçador, que inicia nesta quinta-feira dia 22, terá uma inovação neste ano. Os moradores cadastrados serão avisados quando as rondas forem realizadas pelos policiais. Você vai viajar? Informe a Polícia Militar e fique seguro aonde você estiver. O cadastramento é gratuito e pode ser feito através de um documento online. Completando os dados, incluindo o número de WhatsApp. A polícia, com esses dados, estará mandando uma viatura até o local, onde vai fazer rondas preventivas. E vai estar enviando uma mensagem via WhatsApp para o morador que estiver viajando, dizendo as condições que se encontra em sua residência. Mesmo assim, existem algumas recomendações para quem vai viajar. Deixar as janelas bem trancadas, portas. Não ficar divulgando via WhatsApp, via WhatsApp em grupos, até mesmo via Facebook, sobre sua viagem. Desligar as luzes da residência durante o dia, não deixar. Isso indica que a residência está trancada, que o morador está viajando. Então, deixar as luzes só durante a noite. Não deixar cadeados de forma externa, trancado o portão, e sim de forma interna, que não esteja aparecendo durante o dia. Também pedir para alguém de confiança tirar as correspondências. A operação prossegue até o dia 28 de fevereiro e demonstra a preocupação da Polícia Militar com a segurança de todos os cidadãos. A polícia está preocupada, então ela está lançando esse programa Viagem Segura para a maior comunidade da população.